A visão de mora, mora, vocês sabem bem A palavra vale o tiro, porque nós é o trem Nós não rende pro sistema, vai peidar pra quem? Eu nunca andei na linha, menos eu no trem Porque a visão é uma só pra aqueles que não gostam Falador fala de nós, mas fala pelas joias Nós ouvir o papo reto, vagabundo tem A bequina joga fora, o papo é sem nem Vacila, solta aí, vacila quem quiser A cobrança é severa pra homem e mulher Nós é o certo pelo certo, nós é organizado Se tentar pegar o Juninho, nós é organizado Aqui é o certo pelo certo, nós é organizado Mas se tentar peitar o bobo, lá vai chuva de aço Lá vai chuva de aço, lá vai chuva de aço Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Eu pode crir Que erro a nossa tropa tem Humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem E pode crir Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Eu pode crir Que erro a nossa tropa tem Humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem E pode crir Sabe os moleque que é zique é aqueles do kit, do kit, do kit É o Dedê e o Ale E o DJ é RD Oi quinta-feira nós tem baile Nós a traca no maior chave Os kits é lançamento é que os menor é novidade Sexta-feira sem massagem Ai Ale traz meus trajes Calma minha mano 2D Que é íntimo que nós tem de morte Ela joga Ela se emociona E o barraco Cheio de lacote Tá louco E nós tem de morte Vou guardar roupa tá forte Mas eu sofri nessa vida Hoje eu barro SD Eu faço pra caralho Tá é o mano 2D E de x6 eu passei Aquela pousada eu nem olhei Eu já passei por lá No mesmo lugar que ela se encontra Eu já me encontrei na TV Jamais estarei E daqui em diante Vida de ei E daqui em diante Aê Vida de ei E daqui em diante É Dedê e o Ale